Do Rio de Janeiro a gente segue agora para Brasília porque as casas lotéricas de todo o país estão autorizadas a funcionar. Glauco de Queiraus conta pra gente. Oi Glauco. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro atualizou o decreto que define os serviços públicos e atividades essenciais. Esta alteração está no Diário Oficial da União de hoje. As casas lotéricas foram incluídas para permitir que voltem a funcionar normalmente. De acordo com o próprio presidente, existem no país cerca de 13 mil casas lotéricas e pelo menos 2.400 estão fechadas por conta de decretos municipais e estaduais nesse sentido. Hoje, às 9 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma videoconferência com líderes do G20, um grupo dos países mais ricos do mundo. Eles devem aí debater como está a situação no combate à Covid-19 em todo o mundo. E nesta reunião é esperada uma apresentação de representantes da China com as experiências do país no combate à doença. Logo na sequência, o presidente tem uma reunião com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e à tarde irá se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E ontem, no Palácio do Planalto, foi apresentado o Centro de Combate, o Centro de Operações da Covid-19. Este centro aí que está acompanhando e monitorando todas as ações de enfrentamento à doença em nosso país. Eu fui lá conferir. Vamos ver na reportagem. O centro começou a funcionar no último dia 20 deste mês para coordenar as ações adotadas por todos os atores envolvidos no combate à pandemia no Brasil. Uma das medidas nesse sentido foi a criação de um site com acesso exclusivo pelos governadores para manifestação de sugestões e necessidades. As demandas são encaminhadas aos ministérios. Esse COP, ele mantém a situação, a consciência situacional, recebendo dados atualizados e coordenando, além de tudo, a logística do que for necessário. Nós monitoramos o resultado e proporcionamos ao presidente um feedback das ações que estão sendo adotadas. De acordo com o ministro, o chefe da Casa Civil, não existe um modelo de solução para a crise provocada pela pandemia. Por isso, o monitoramento é muito importante, já que dá condições para as áreas responsáveis criarem saídas adaptadas à realidade brasileira. O centro ainda acompanha se serviços essenciais, conforme determinação do governo federal, estão sendo oferecidos à população. E está avaliando com o Ministério da Saúde formas do país produzir a cloroquina e outros medicamentos que podem vir a ser utilizados no combate à Covid-19. Toda essa parte de insumos de medicamento ou farmacêuticos, a gente segue a diretriz do Ministério da Saúde. E, a partir daí, com essa diretriz, a gente chama os laboratórios e verifica capacidade de produção e, antes, evidentemente, a possibilidade de produção daquele medicamento ou insumo que vai apoiar o enfrentamento da Covid-19.